Música Estamos a via cabo da Multis TV, no programa Falando Francamente. Hoje eu estou conversando com o professor Marcelo Oliveira, que é físico e astrônomo. Ou não é astrônomo, mas fez defender uma tese de astronomia e trata do assunto. A pergunta que não quer calar, que eu reputo ela um tanto quanto delicada, eu deveria ter combinado em fazer, mas vou fazer. Você acredita em Deus? É, eu tenho informação que está, né? Isso aí eu tenho informação que está. E eu lembro dessa questão, por exemplo, que é uma coisa que a gente sempre conta em físico, que tinha um físico, uma história que a gente, uma brincadeira, tinha um físico que dizia que não acreditava em nada, não tinha fé, não acreditava em nada. Aí uma vez uma pessoa foi visitar lá em casa, aí quando ele estava saindo, viu uma ferradura atrás da porta. Aí ele perguntou, mas você não acredita em nada que tem uma ferradura atrás da porta? Ele falou assim, é, que me disseram que mesmo não acreditando funciona. Então, na verdade, a gente vê tantos mistérios, né? A gente chega a um limite que, é, chega a um limite que a gente não tem resposta, o ser humano não tem resposta. Então, o que... Eu fico feliz em saber. O que a gente pode fazer? O físico e o astrônomo chegam ao limite de não ter resposta. Gente, eu pensava que era só eu que não tinha resposta na maioria das coisas. Mas vocês também chegam a um ponto que não tem resposta. É, porque na realidade são seres, todo mundo, né? Está na mesma terra. Na mesma barca. É, na mesma coisa. Então, o ser humano, o que a gente está usando é o conhecimento acumulado por todas as civilizações que viveram, né? Cada um deu a sua contribuição até chegar ao que a gente tem hoje, né? Esse domínio tecnológico que a gente tem. Mas isso não quer dizer que a gente, as pessoas consigam compreender tudo, né? Porque na realidade há muitos mistérios no universo e eu acho que essa é uma limitação que o ser humano tem, né? A gente tem nossas limitações, né? E a gente não compreendendo as limitações, eu acho que é isso que é grande parte do nosso problema, né? E é daí que é importante a gente acreditar num ser superior, né? É, e acreditar que, eu acredito que a gente tem limitações, né? Que não pode ser, tem alguma coisa além de só a gente formar, nascer e morrer aqui na Terra. É, e eu veja só, eu conheço uma pessoa que ele fala a respeito de novas vidas, de idas de espíritos e pessoas para outros planetas, que são planetas alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. E isso na religião espírita, que não é religião. Eles consideram filosofia, doutrina e ciência, filosofia e doutrina. Meu diretor me ajudou. Ciência, filosofia e doutrina. Aí fica a pergunta, que eu gostaria de saber. Existe mesmo, isso no espiritismo eles explicam isso, dizendo que daqui da Terra vão para outros sistemas ou outros planetas, virão pessoas que serão levadas para lá. Obviamente espiritualmente, eles falando. E que lá tem vida, nesses outros lugares tem vida. Em alguns lugares essas pessoas são diferentes de nós, seres humanos. Ele também fala que em algumas situações já se andou de quatro, realmente como um homem sápio, aquela história toda que a gente conhece daquela evolução. Mas a minha pergunta para poder fazer essa colocação é no sentido de que existe... Vocês que são profissionais de estudar isso, vocês reconhecem que a existência de outro planeta com outros, vamos dizer, ETs? Eu posso falar em termos dos resultados que tem, porque eu conheço. A gente tem, como eu falei, tem várias limitações. Porque a astronomia é uma ciência de observação. A gente precisa de um resultado prático, um resultado que a gente possa apresentar como sendo uma prova de existência de vida em outro... Até agora não tem nenhum resultado que mostre a existência de vida em outro planeta. Não tem? Não tem, nenhuma prova. O que chegou mais próximo ao resultado foi esse, foi um resultado que obtiveram em Marte. Mas não é uma prova conclusiva de nada até o momento. Mas o sonho do ser humano é esse. E essa prova, você pode explicar mais detalhes? É, porque a nave Viking, foi lançada a dois, a Viking 1, a Viking 2, pousaram em Marte, eles levaram o equipamento que conseguia fazer um exame que era aceito como sendo uma prova de existência de vida, uma reação com carbono, com algumas substâncias à base de carbono. E fizeram esse teste e os primeiros resultados deu positivo, deu positivo, então era um indicativo que poderia ter algum micro-organismo, alguma coisa assim. Só que o resultado foi contestado, né? Então há muitas dúvidas sobre o resultado, então não se considera como prova de existência de vida. Mas foi um resultado que foi obtido em Marte, né? Isso em 1976, se eu não estou enganado. Depois, daí pra cá, depois não fizeram mais nada? Não, agora foi, então está sendo enviado, agora, vai pousar agora, né? No início do segundo semestre agora, a Curiosity, né? Uma nave que está sendo enviada pra isso, né? Então já se sabe que Marte tem água, então o local mais próximo que a gente está procurando vida é Marte. Mas aí tem uma limitação. O ser humano só sabe encontrar vida parecida com a nossa, né? Ou que a gente conhece aqui. Sim, sim, também tem isso. Então a gente só consegue identificar a vida nessa forma, né? Desse tipo nosso, do tipo nosso. E que a gente conhece aqui, a não ser que passe uma extraterrestre correndo dentro de ela, né? Mas se não acontecer isso, né? A gente, é muito difícil a identificação de uma forma de vida, né? Que não reaja, que não seja como a nossa. Então, é essa a nossa limitação, né? No sentido de busca, né? A gente está procurando companheiros como nós. Sim, e às vezes não são. Pois é, então, mas... Pode não ter o sangue que a gente tem. E o que a ciência pode dizer sobre isso? Pode dizer o seguinte, é como eu falei, a gente tem dados, né? Que há outros... Pode existir, já foram descobertos vários, mas são medidas indiretas. Ou seja, não há nenhuma foto de um planeta que esteja orbitando uma outra estrela que não seja o Sol. Mas há indícios, né? Bem fortes, né? Por medidas indiretas, que existem. Tanto que já foram descobertos quase 500 em volta de outras estrelas. Mas não há fotos, né? E alguns deles estão em condições que parecidas com a da Terra. Poucos, pouquíssimas. Mas alguns já foram identificados numa posição em relação à estrela, que é mais ou menos na condição que está a Terra. Então, está se buscando, né? Formas de vida. Manda-se sinais para ver se você recebe alguma informação que seja... Mas tudo dentro da nossa expectativa. Da nossa limitação. E da nossa expectativa, do que a gente existe aqui. Isso. E pode ser que o do lado de lá não seja igual. É, ninguém pode... Isso é uma coisa que ultrapassa o conhecimento que a gente tem, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem grandes limitações nessas buscas. Então, a gente está procurando o que é possível o ser humano fazer, né? Até o limite do nosso conhecimento, da nossa capacidade, né? E o importante é isso. Ter esse registro para passar para as novas gerações. Porque isso não é uma coisa que se esgota numa geração, né? É uma busca de toda essa questão do conhecimento. Porque à medida que a gente tenta compreender mais o universo, a gente... Menos se sabe, né? É, a gente também necessita desenvolver ferramentas mais poderosas. E essas ferramentas ajudam também a estar presente no nosso cotidiano, novos equipamentos, novas tecnologias. Então, são coisas que podem não ter resultado imediato, uma resposta imediata, mas, de qualquer forma, a gente tem novos recursos que vão ser usados no nosso cotidiano, né? Com certeza. Eu vou te interromper mais uma... Porque eu estou vendo que não vai dar tempo de eu perguntar tudo o que eu gostaria de saber. Por exemplo, os ovnis, os objetos voadores não identificados. É um negócio que tem associação, tem gente que vê não sei aonde. E eu fico atônico, porque realmente eu não sei... Eu nunca vi nada que eu não conseguisse explicar no céu, né? Até agora. Sempre, geralmente, é um planeta, alguma coisa. Mas que existe ovnis, existe, né? No sentido de que são objetos voadores, como está a palavra. Objetos voadores não identificados. Não quer dizer que são extraterrestres. É alguma coisa que você vê no céu, que você não consegue identificar. Pode ser um balão, uma pipa... Pode ser alguma coisa que precisa ser analisado, né? Eu, até agora, eu não vi nada, né? A observação no céu. Tudo que eu vi, assim, que pareceu um pouco mais estranho, a gente conseguiu explicar, né? O nosso grupo consegue explicar... Pois é, mas e aquelas associações que existem, pessoas que vão em televisão? É uma pessoa que querendo aparecer? Não, não é, não é. Tem um livro que eu recomendo a todos que queiram ler, né? Assim, a gente... Eu acho que é um livro que aborda muito bem essa questão, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Que ele mostra que o ser humano é muito credo, né? Nesse sentido. Precisa, né? A gente precisa de uma crença, né? Então, mas é credo no sentido, assim, de acreditar também em coisas que, às vezes, ele não tem, né? Uma resposta imediata, então é mais fácil você imaginar uma solução que fuja do seu cotidiano. Então, por exemplo, os casos de abdução, vários casos de abdução que são relatados, na realidade, estão associados a abuso sexual, infantil, alguma coisa nesse sentido. Porque é mais fácil a pessoa imaginar que um extraterrestre... Sei, entendi. Que aproximou-se dele do que um parente próximo, alguém que está próximo a ele. É uma maneira de se proteger e fugir da realidade. É uma proteção, então existem essas coisas, né? Só Freud para explicar. Pois é, então não são coisas que são totalmente a imaginação da pessoa, mas ela se protege. Então, tem várias coisas que também acontecem, que as pessoas não têm conhecimento, às vezes, dos fenômenos, que ficam mais fáceis para ela tentar entender o que está acontecendo e imaginar algo que está fora do alcance do conhecimento dela. Então, aí surgem os extraterrestres, os objetos, né? Então, são coisas que precisam ser analisadas com calma, né? Cada relato... Porque até agora não há, cientificamente, não existe, assim, uma foto clara, né? Uma imagem clara... É a história do fantasma. É, não existe. É a história do fantasma, né? Não existe, né? A gente só pode, assim, para ser uma coisa que a gente possa dizer, que cientificamente está comprovado, você precisa ter vários resultados, né? Poder comprovar aquilo. Se não existe nada disso e não pode ser repetido, né? Você não encontra com frequência uma imagem e até agora não tem nenhuma que seja aceita por todos, então, por enquanto, não há resultado. Mas é impossível ter vida em outro planeta? Não é. É impossível que essa vida esteja aqui, esteja querendo fazer contato com a gente? Não é. Mas não existe nenhuma prova. Prova não tem. Me diz uma coisa. Lá no primeiro bloco, se não me engano, você me falou uma coisa de que na Lua batia, caíam objetos, e que aqui também na Terra. E aqui em Campos, agora pouco, não tem muito tempo, caiu meteoros. E eu me lembro, depois que foi pautada a sua entrevista aqui hoje, depois que eu te vi, até num blog de um aluno, eu vi que eu tinha visto, me parece que numa entrevista já de televisão, naquele período que caiu alguns meteoros. É, meteoritos. O meteoro não é meteorito, o meteoro não... É porque tem uma distinção, assim, técnica só, né? Então, por favor, faz isso aqui, é importante. Quando está vagando pelo espaço, são rochas que estão vagando pelo espaço, elas têm o nome de asteroides, se forem acima... Geralmente é uma faixa que a gente não tem como medir com precisão, mas asteroides são as maiores, acima de 10 metros, mais ou menos, as maiores, e as menores meteoroides, estão vagando pelo espaço. Elas penetram na atmosfera da Terra, por exemplo, se elas cruzam a órbita da Terra, então elas aquecem. É, fica até incandescente. Fica incandescente. Então, aquilo é o meteoro, é a luz. O meteoro é a luz do que está passando ali. Aí, se por acaso ela não for totalmente destruída pela atmosfera, pelo aquecimento, for totalmente destruída, é sobrar um pedaço, aquele pedaço chega ao solo. Quando chega ao solo, é meteorito. Gente, mas é muito difícil, professor, mas é difícil demais. Porque ela tem, dependendo do tamanho dela ter o nome, e dependendo da sobrevivência, ela tem outro... É, é só lembrar assim, no solo é meteorito, na atmosfera aquela luz é meteoro, que chama de estrela cadente. Então, aqui caiu um meteoroito. É, o que se acha no solo é meteorito. Passou um meteoro, e esse meteoro tinha um tamanho maior, para não ser totalmente destruído, e caiu e vai e sai. Pois é, aí me explana, acho que a gente ainda tem tempo, me explana sobre esse assunto. Como é que foi? Você foi lá ver? Foi lá, foi lá, e a história é impressionante. Seu Germano está lá, quem quiser conversar, é um caso raríssimo. Nós temos dois minutos nesse bloco. Foi bem rápido, só tem... Não precisa ser rápido. Parece que só tem dez pessoas, ou próximo disso, no mundo, hoje... É mesmo, ele é um privilegiado. ...que possam relatar que tem um visto, um objeto cair na frente deles e tem um pego. E isso aconteceu aqui em Varrisai. Como é que é o nome dele? Seu Germano. Seu Germano. Aconteceu na frente dele, e ele pegou o meteorito. E está lá agora com a prefeitura de Varrisai, a prefeitura adquiriu. E aí, isso aí, a prefeitura adquiriu dele. Até isso eu vi a reportagem, ele vendeu com um determinado valor. Mas aí eu pergunto, não existe uma coisa internacional que pudesse juntar isso? Porque isso é uma preciosidade daquilo que você falou. Para outras gerações que não podem ficar ali na prefeitura de Varrisai, sem querer desmerecer Varrisai. Eu acho até que é importante estar lá, né? Mas tem que dar o destaque necessário, que é uma coisa que é importantíssima, né? Porque aquilo ali é uma motivação para os jovens daqui da região, saber que uma pessoa que achou um meteorito, é possível estar acompanhando. E uma notícia interessante, não sei, porque há pouco tempo, em abril, a gente teve um evento internacional aqui. E a gente recebeu doação internacional de três câmeras que estão mapeando o céu. É o único sistema na América, abaixo do México, no resto da América Latina, é o único sistema que existe, foi instalado aqui. A sede está em Campos, tem um em Itaperuna e tem um em Vitória. Mas quem está coordenando o projeto somos nós aqui em Campos e o único que está em funcionamento. Hoje a gente conseguiu o de Itaperuna funcionar, mas o de Campos está em funcionamento. Então, o único lugar no Brasil que tem um sistema para se passar outro objeto desse, saber todos os dados, onde caiu e tudo, é aqui. Na América Latina, né? Eu me distraí agora, perdi, nós já estouramos mais do que estouramos o bloco. Estamos na Via Cabo da Multitv, no programa Falando Francamente, hoje eu estou conversando com o professor Marcelo Oliveira. Não vou falar mais nada, porque voltamos já.